Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu venho fazendo com o meu orientador Eduardo Vittar sobre o estudo da supercondutividade reentrante no estado supercondutor do sistema intermetálico de Lantânio 3, Cobalto 4 e Estonio 13. Bom, os objetivos do nosso trabalho é de investigar a supercondutividade reentrante, também chamado de efeito pico, em amostras monocristalinas de noastonídeo e mapear a transição de fase através do diagrama de fase de campo magnético por temperatura. Bom, o estado supercondutor é caracterizado macroscopicamente por uma resistividade nula a base de uma temperatura crítica TC, como está evidenciada aqui a curva do mercúrio e esse estado supercondutor é mediado por pares de Cooper, são elétrons interagentes que se deslocam acoplados ao movimento da rede cristalina, ou seja, são elétrons interagentes que interagem por meio de fomos, que são vibrações na rede cristalina. Bom, além da característica de resistividade nula abaixo de uma temperatura crítica, eles apresentam também a característica de expulsão total de campo magnético do seu interior e com isso nós temos duas classificações, supercondutores tipo 1 e tipo 2. Supercondutores tipo 1 apresentam um estado normal, ou seja, um estado não supercondutor e o estado supercondutor de estado mais, onde eles apresentam expulsão total do campo magnético do seu interior. Já supercondutores tipo 2, entre o estado normal e o estado de expulsão total, eles apresentam um estado misto, que é um estado misto também chamado de estado de vórtices magnéticos, onde a gente tem pequenos vórtices magnéticos que interpenetram o volume da nossa amostra, porém esses vórtices são circundados por correntes elétricas, impedindo que eles se espalhem por todo o interior da nossa amostra. Ou seja, o fluxo magnético que penetra a nossa amostra, ele fica confinado dentro dele, fica confinado dentro dela, ele é confinado para pequenos volumes de amostra. Bom, o efeito pico foi observado pela primeira vez em meados dos anos 60, por dois grupos de pesquisadores independentes, onde eles observaram que para certos materiais ocorria um grande aumento na densidade de corrente crítica para campos próximos de HC2, o que não era esperado. E poucos anos mais tarde, esse pesquisador chamado Pipardi propôs uma teoria que explicasse esse efeito. Essa teoria se baseava em uma teoria elástica dos vórtices magnéticos. E macroscopicamente, o que a gente espera observar no experimento são esses picos de resistividade aqui dentro do estado supercondutor da nossa amostra. Bom, o efeito pico para o nosso material em questão, ele ocorre, pois ele é um supercondutor do tipo 2, onde ele se apresenta no estado de vórtice. E nesse estado de vórtices, os nossos vórtices magnéticos, eles se arranjam nas chamadas redes de abrigo de Kosov, que são arranjos triangulares entre esses vórtices que minimizam a energia para esse estado em questão. E a teoria de Pipardi diz que para campos próximos do campo que diz ficar com a C2, ocorre uma variação não uniforme dos parâmetros elásticos desses vórtices magnéticos. E essa variação não uniforme faz com que nós tenhamos um rearranjo desses vórtices. E durante esse rearranjo, por nós estarmos tratando de uma teoria elástica, os vórtices vão realizar um movimento viscoso. Esse movimento viscoso faz com que pequenos volumes da amostra aqueçam e quebrem os pares de Cooper presentes. Isso vai aumentar o volume não supercondutor dentro do estado supercondutor da nossa amostra. E é isso que caracteriza aqueles picos de resistividade que nós vimos no slide anterior. O nosso composto tem forma R3, M4, SN13, onde R é um metal terra rara, M é um metal de transição, no nosso caso lantânio e cobalto. A vasta maioria dos intermetais 3413 se apresentam em uma estrutura cúbica com grupo espacial PM3N. Essa seria a célula unitária do nosso composto. E agora falando um pouco dos detalhes experimentais, nós obtivemos nossos monocristais pelo método de fluxo metálico, onde nós juntamos proporções tequiométricas de lantânio, cobalto e estanho e utilizamos um excesso de estanho. Esse excesso de estanho serve como fluxo metálico, que serve como meio reacional no qual nós vamos crescer hoje no ano com os cristais. Esse aqui é o padrão de aquecimento que nós utilizamos no nosso experimento e nós caracterizamos as nossas amostras por medidas de fatorometria de raio-x, DRX e de resistividade elétrica. Essas são as imagens do experimento que nós realizamos e das sínteses que nós realizamos e de um dos cristais obtidos. Primeiramente nós fizemos as medidas de DRX, para que nós pudéssemos confirmar que nós obtivemos a fase que era desejada inicialmente e nós tivemos essa confirmação tanto por comparação na literatura como pelo refinamento que nós fizemos, refinamento de Hitchfield, onde nós encontramos os parâmetros de rede por esse material de 9.6506 angstroms, que está de acordo com os parâmetros de rede encontrados na literatura para esse mesmo composto. E como falado, esse composto se apresenta em uma célula rúbica com grupo espacial PM3N. Bom, como nós tivemos certeza que nós obtivemos a fase que nós queríamos, nós fizemos medidas de resistividade. Primeiramente nós fizemos medidas de resistividade em função da temperatura variando a densidade corrente, para que a gente pudesse confirmar que nós apresentamos, que nós apresentamos estado, que essa amostra apresenta estado supercondutor e ao mesmo tempo para a gente ver qual densidade corrente seria ideal para nós realizarmos as nossas medidas referente à visualização do efeito pico. Então, com essa primeira medida, nós confirmamos que a nossa amostra apresentava estado supercondutor e também confirmamos que ela apresentava um efeito pico para certas densidades de corrente. Bom, com isso nós fizemos medidas de resistividade em função da temperatura variando o campo magnético e resistividade em função do campo magnético variando a temperatura. E com dados de todas essas curvas, nós construímos o nosso diagrama de fase. Porém, antes disso, eu queria mencionar que nós observamos nessas curvas dois efeitos que a gente não esperava ou ao menos não tinha pensado que aconteceria inicialmente. O primeiro desses efeitos e a mudança, tomando como base as curvas de Rode-T, seria a mudança na área referente ao efeito pico. A gente vê que conforme a gente aumenta o campo magnético, a nossa área do efeito pico aumenta e depois diminui. E o segundo efeito seria que eu denominei de anomalia nas curvas e seriam esses efeitos aqui, onde a gente tem uma mudança na linearidade aqui das curvas de resistividade, que provavelmente a gente também encontra para temperaturas maiores, porém por falta de resolução aqui nessas curvas elas não aparecem. E esses dois efeitos a gente não chegou a ver nenhum artigo tratando sobre eles, porém nós vamos fazer uma revisão bibliográfica para ver se a gente consegue explicar qual seria o motivo físico por trás desses dois efeitos que nós utilizamos. E para a construção do nosso diagrama de fase, nós utilizamos dois pontos de cada curva. O primeiro ponto seriam as temperaturas críticas que nós obtivemos aqui com o auxílio de 2 de arte-suporte e o segundo ponto são as denominadas Tp-on. Tp-on seriam as temperaturas máximo de efeito pico, então para cada máximo de efeito pico a gente tirou uma Tp-on. Mesma coisa para as curvas de Rho de H, aqui seriam os pontos HC2 que nós obtivemos com o auxílio de 2 de arte-suporte e os pontos HP-on seriam os pontos máximo do efeito pico. E com isso nós construímos o nosso diagrama de fase, em vermelho são os pontos no máximo do efeito pico e em verde seriam os pontos referentes ao HC2, ao campo crítico HC2. E nós ajustamos esses pontos do campo crítico HC2 usando a teoria de Guinness-Burr-Glandau, onde nós utilizamos essa equação aqui para obter o campo crítico HC2 teórico à temperatura zero e com o campo crítico HC2 teórico à temperatura zero nós obtivemos o comprimento de coerência que é o comprimento no qual o parâmetro de ordem da nossa função de onda do estado supercondutor varia. E com isso, e com o diagrama de fase, nós obtivemos uma TC para o nosso material de 2,61 Kelvin, tampo crítico HC2 à temperatura zero de 1,53 T e um comprimento de coerência de 15,2 nanômetros ou 0,158 parâmetros de rede, parâmetro de rede aqui que eu usei como base o parâmetro de rede obtido nas medidas de faturometria de raio-x. E todos esses valores estão de acordo com os valores relatados na literatura do preço composto. E como conclusão, nós temos que é uma rota de síntese extremamente simples e eficiente. Nós conseguimos confirmar a presença do estado supercondutor nas nossas amostras e da supercondutividade reentrante. Nós observamos a dependência do efeito pico com a temperatura, campo magnético e densidade de correntes aplicadas. E como próximos passos, que foram um pouco atrasados devido à pandemia da Covid, nós queremos analisar a mudança da área nas curvas de Rode H e de Rode T referente ao efeito pico, analisar as anomalias observadas, como dito, fazer uma comparação do diagrama de fase e de medidas de densidade de estados parciais com outros estanídeos 3.4.13 e fazer medidas magnéticas com o plano orientado, através de medidas que nós já fizemos de faturometria a laue. E é isso, eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro, ao CBPF por disponibilizar as instalações e à equipe do Laboratório de Cintas de Manocristais do CBPF por toda a ajuda e apoio. Obrigado.